E aí pessoal, vocês estão bem? Espero que sim, aqui é o Ferrez, a gente vai falar hoje sobre Bolsonaro e pintou um clima Porque ontem eu cheguei de Diadema, era meia noite e pouco, eu fui ligar a televisão pra dormir, né? Falei, pô, cheguei de um evento maravilhoso, obrigado a todo mundo que lotou ontem a FLID, a Feira Literária de Diadema Tá bom? Obrigadão, mano, foi uma satisfação, eu fiz duas horas de palestra e depois umas três horas de atendimento a todo mundo Então, brigadão, mas aí quando eu cheguei, liguei a televisão e apareceu de cara, mano, pintou um clima Bolsonaro fala em podcast que ele tava de moto andando, parou no lugar e tal Porque viu duas meninas de 14 a 15 anos e tal E aí eu falei, mano, que história é essa, mano? Que história bizarra é essa, né? Então convido vocês a gente falar sobre isso, tá bom? Toma um café Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe que esse é um tema muito caro pra poder eu falar Porque eu trabalho numa ONG, né? O Interferência, criei essa ONG há 15 anos atrás E lá a gente lida com crianças, né? De 6 a 16 anos de idade Embora algumas já tem 20 e poucos anos, a gente não consegue desligar elas do projeto, porque elas amam o projeto Então é uma missão de vida que eu tenho, trabalhar com essas crianças E falar desse tema é um tema muito caro pra mim também Eu vou tentar manter a calma, pra gente trocar uma ideia da hora E eu acho que é aquela frase célebre, né? Até Jack tem quem passa um pano, né? Porque o que acontece? Esse cara foi, né? Esse presidente aí, que muita gente elegeu Foi, tava andando de moto, parou no lugar E aí por quê? Porque ele viu as meninas de 14 a 15 anos lá E ele mesmo conta isso no podcast, mano No podcast de ontem, no domingo, no sábado, né? Hoje é domingo No podcast de ontem, ele conta isso e aí pegaram esse corte e publicaram Mas não tem, não é montagem Ele mesmo depois, quando chegou meia-noite e meia, mais ou menos Na virada da meia-noite ele fez uma live Tentando se defender, dizendo que os caras pegou um corte e tal Mas é um corte, não é uma montagem, entendeu? Tanto que o Janones explodiu o bagulho falando Se for, eu entrego a minha candidatura, a minha eleição agora que eu fui Bom, ou seja, quem for acompanhar as notícias vai saber Não preciso dar todo o contexto Mas eu queria trocar uma ideia, de um ponto de vista Um pouquinho mais auspicioso Porque eu vejo muita gente já comentando, fazendo vídeo E falando, é, pô, essa declaração dele foi infeliz e tal Não é uma declaração infeliz Veja só, quem lida com um projeto que envolve criança Quem lida com o trabalho infantil Quem lida com o menor abandonado Sabe, mano, o tipo de gente O tipo de mau caráter que se aproxima dessas crianças Existe um gatilho, tá ligado? Que é acionado quando o cara entende que essa criança tá vulnerável E quando ele fala que ele parou a moto Ele viu as meninas de 14 e 15 anos e parou Aquilo ali já é um indício de pedô Entendeu? Aquilo ali já é um indício Tá ligado? Por que que já é um indício? Porque por que que um cara de 60 e poucos anos de idade Vai parar uma moto porque vê umas menininhas bonitinhas de 14 e 15 anos? O que que fez ele parar aquela moto ali? Ele faz um tratado sociológico? Ele é um pesquisador? Ele é um jornalista? Né? O que que ele tava querendo? Ah não, mas aí ele Na live ele comenta E foi o que aconteceu, né? Depois estão falando que realmente foi o que aconteceu Que ele para E ele vai ali olhar aquelas meninas E pintou o clima Ele diz isso na live, no podcast Pintou o clima Então o que que é pintar o clima? A menina olhou pra ele com maldade Ele olhou pra menina com maldade Lembrando que 14 e 15 anos é criança Pelo estatuto do menor e adolescente é criança E ele é um cara de 60 e poucos anos Certo? Acho que tem 65 assim Demônio, não sei Aí o que acontece? Além disso ele desce Pintou o clima E ele entra na casa E lá dentro tem de 15 a 20 meninas Todas de 14 e 15 anos Todas arrumadas E aí ele faz a pergunta Pra que estavam arrumadas? Né? Situação de prostituição Situação de Então olha o nível, mano Olha o nível que tá chegando esse segundo turno, mano Tá ligado? O cara quer fazer uma lacração em cima de um assunto Explorando criança E ele mesmo se entrega Pessoal Uma coisa que a gente não pode deixar de falar Os canalhas não se escondem por muito tempo Tá? Canalha Gente canalha não se esconde por muito tempo, mano As pessoas sempre se revelam Eu já levei gente no meu projeto Que era gente que eu ia ajudar na carreira Gente que eu ia fortalecer Que de alguma forma me procurou E eu falei Mano, me encontra lá na ONG Então eu não tô tendo tempo de Eu tô trabalhando na ONG direto Eu não tenho tempo, né, mano? Porque lá é muito problema Que aparece com as crianças, né? Tem muita coisa boa Mas tem muito problema também Então me encontra lá E quando o cara entra na ONG Você nota, mano É automático Você nota que aquele cara Não tem que estar naquele ambiente Aí você fala Porra, eu não devia ter chamado esse cara pra cá Eu vou fazer tudo pra tirar esse cara daqui Porque ele é um tipo de cara Que tem esse gatilho, sabe? Então essa pessoa não tem que frequentar Nem a minha ONG, nem minha casa, nem nada É simples assim, tá ligado? A ONG, o trabalho social É o maior parâmetro de afastar canalha Porque canalha não cola em projeto social Por pura bondade, tá ligado? O cara cola, você já vê, mano O olhar Então o cara olha pra professora Daqui a pouco ele tá olhando pra menina de 14, de 15 Aí você fala Mano, esse cara aqui não serve, mano Eu vou ter que afastar esse cara Se você não tolera um cara desse na sua casa Olhando pra uma prima sua, pra uma filha Imagina num projeto social, certo? Então O que eu quero dizer com isso? Que assim A partir de um vídeo desse Que um cara tem ciência Que o candidato que ele tá defendendo É um potencial pedô Que parou uma moto Por causa de meninas bonitinhas De 14 e 15 anos Que ele achou que estava em estado vulnerável Porque ele em algum momento Interpretou isso Ele parou pra quê? Ele conversou do quê com essas meninas? Ele deixa claro Que pintou um clima Certo? São palavras dele Não é montagem Porque ele mesmo disse Que é um recorte Então vamos deixar clara uma coisa Um cara desse Um cara que declara voto num cara desse Sabendo dessa situação A partir do momento que você contar essa situação Tá ligado? Um cara desse não tem que ser bem-vindo na sua casa Não tem que ser bem-vindo na sua empresa Não tem que ser bem-vindo na sua amizade É o que eu acho Entendeu? Eu não tenho como passar pano Mano Na quebrada A gente sempre foi orientado o quê? É tolerância zero pra Jack Foi provado que o cara é Jack O cara de alguma forma ele falou Porque nos debates Nos bagunhos Eu nem vou esticar essas ideias Mas quem mora em periferia sabe Quem mora em quebrada Muitas vezes convive com isso Com o lado criminal Sabe que o cara é induzido a falar Até pra provar que ele tá errado E ali mano O cara falou mano Ali o Bolsonaro falou Ele deixou bem claro Então assim Não tem dúvidas Que o cara tem Um gatinho Uma tendência a ser Jack Certo? A ser Pedro Ele parou Ele parou a moto Ele olhou Ele olhou as crianças Ele viu o estado de vulnerabilidade E falou aí dá Certo? É bem parecida com a frase do Mamãe falei lá né Que são pobres e são mais fáceis Só que no caso dele é pior Porque é criança E ele vai e entra nessa casa Com 15, 20 meninas Então o que que eu quero Deixar claro A situação Se na quebrada Não dá pra passar pano pra Jack Se na quebrada Os caras vão em cima do debate Jack é cortado no meio Por que que esse cara Vai passar batido O apoiador dele sabendo disso Ele vai passar batido E vai viver no seu convívio Como tem Que um cara desse Viver no seu convívio Um cara que defende Um candidato Jack Que vai lá Explora E entra numa casa De aparentemente prostituição Mas não é prostituição Porque são crianças Entendeu? Já é um crime Ou ele Prevalicou Na caruda Porque ele não denunciou Ele não fala Em nenhum momento Não abriu um inquérito E tal Ou ele participou E não contou o resto da história Agora Por que que ele não Ele tava na casa De 15 a 20 meninas De 14 a 15 anos Certo? Que podiam ter até menos Porque ele mesmo fala Que as meninas Pareciam ter menos Arrumadinhas Bonitinhas Ele para a moto Porque as meninas Estão arrumadinhas E bonitinhas Em sequência Ele mesmo diz isso Tá? Você vê o vídeo aí Puxa o vídeo na internet Ele mesmo diz isso Que ele para a moto Porque elas estavam Arrumadinhas E bonitinhas E aí pintou o clima E ele entrou na casa Não tem como defender isso Rafa Se isso é a nossa ideia De quebrada Os caras já cortam Fala Ô parça Você entrou no babuio Mano Você entrou no babuio Pra que? Pra que que você entrou Numa casa com criança De 14 a 15 anos Tá ligado? Em pseudo Prostituição Porque não dá nem pra falar Que isso Tá ligado? É exploração infantil Mano Isso não é Prostituição Tá ligado? Aí o cara vai E fala isso Pra poder comparar a coisa Com a Venezuela Tudo isso Pra trazer o argumento Que o país Vai estar fadado a isso Se o governo entrar Não O país já está fadado a isso Porque você Foi um presidente de merda Porque você Deixou esse país afundar Porque as pessoas Que estão te seguindo Estão cegas Numa idolatria ridícula Mas tem um limite A idolatria tem um limite Isso tem um limite Você pode falar Que ele pôs o Guedes E que você acha o Guedes interessante Você pode falar Que o modelo econômico Tem mais a ver com você Mesmo você não podendo Comprar um quilo de carne Você pode dar Qualquer argumento político Mas isso ultrapassou a política Isso é uma questão agora De ética É uma questão de manter Dentro da sua casa De manter dentro Do seu serviço De manter dentro Do seu ambiente De convívio Um cara Que vai votar Num cara Que explora criança Num cara Que parou uma moto Porque viu meninas bonitas De menores de idade E o cara foi lá E se envolveu com as meninas E entrou dentro da casa Certo? É simplesmente isso Eu não tenho nem muito A acrescentar nesse vídeo Quem trabalha Com a situação que eu trabalho Sabe a seriedade que é Sabe como essas crianças São exploradas Sabe que esses maníacos Se aproximam delas Quando eles veem Que tem o acesso Que elas estão vulneráveis Que elas estão passando Uma situação ruim Tanto que quando tem uma criança Passando exploração sexual Dentro de casa A gente nem pode comentar Tem um protocolo De não comentar Porque isso ativa Gatilho de outros caras Que são abusadores também Mas que vão ativar O gatilho deles O gatilho vai ser ativado Quando eles veem A vítima e potencial Certo? É muito perigoso isso É muito perigoso Um cara desse Pra mais quatro anos De governo Não tem como Não tem como Se você é apoiado Nesse cara até agora Você defendeu esse cara Até agora Você tentou lutar Com seus argumentos De pátria, família E papapá Isso aí caiu por terra Porque ele mesmo Se entregou Como eu disse aqui Canalhas não se escondem Por muito tempo A gente vai envelhecendo E muitas vezes A gente vai ficando Uma caricatura Do que nós somos Tá ligado? E esse cara Ele virou altamente Uma caricatura Já tinha envolvimento Com milícia Já tinha envolvimento Com gente errada É Gabriel Conteiro Pra um lado É coisa boa Tudo envolvimento Com jovem Com criança Esses caras próximos Ali Tudo É tudo um caldo Nojento Podre Um churume Certo? Uma necropolítica Nojenta E aí esse cara Vai E dá uma declaração Que ele parou Com vontade própria Uma moto Tirou o capacete Que pintou o clima Com a menina De 14 e 15 anos E ele entra nessa casa Não tem nem muito mais O que falar Daí em diante Nós podemos interpretar O que nós quiser Não é assim Não é assim Que a quebrada Faz Que não Peraí A partir do momento Que você entrou Você pode interpretar O que você quiser Porque na quebrada Você levou Para um motel Por que você levou A menina do cara Para um motel Então você tinha Já a maldade Com a mulher do parceiro Por que você Não sei o que Então daí em diante Eu posso interpretar Do jeito que eu quiser Então a partir do momento Que ele entra na casa Dá para interpretar Do momento que quiser Não tem porque Um cara de 60 e poucos anos De idade Parar uma moto Atraído Para um menino De 14 a 15 anos Aparentemente Que já viu a idade Da menina na cara Certo? Menino venezuelano O que ele está querendo? O que vocês acham Que ele está querendo? Fazer um hype? Fazer um assunto? Não? Eu vou falar isso Depois no podcast Isso vai me promover Não Ali escapou Porque ele é isso Escapou Porque a tendência dele É essa Tá ligado? Não dá para se esconder Por muito tempo Mano Canalhas Tentem se esconder melhor Esse cara aí Podcast Eu tenho podcast Eu sei como que é Tá ligado? Eu já vi cara falando Falando Ixi mano O cara está falando demais E agora eu corto E o que eu faço? Eu deixo o cara falar É um problema Que vai envolver ele judicialmente Entendeu? É um problema Que vai envolver o podcast Então a gente sabe Como é que é Tá ligado? Falar Falador passa mal A gente sabe essas ideias Então pessoal Eu nem vou esticar esse vídeo É um vídeo delicado É um vídeo A gente está há poucos Acho duas semanas da eleição Provavelmente Né? A gente está há duas semanas da eleição E a gente tem como mandar esse cara Para onde ele tem que ser mandado Que é para a cadeia Eu acho que Não tem como ficar indignado só Fazer um vídeo indignado Não tem como só a gente reclamar Isso é um problema de justiça Tá ligado? Tem um estatuto da criança do menor Ele prevaricou Ele não tomou atitude Não abriu um processo Não é que nem o caso da Damaris Lá que falou Numa igreja Bá, bá, bá Tem que correr atrás Para provar O dele foi pior Ele participou Ele desceu da moto Ele entrou dentro da casa Certo? Ele não Ninguém contou para ele Ele conta em primeira pessoa E aí? Qual vai ser o procedimento? Quem vai entrar contra? Qual vai ser o processo? Vamos acompanhar agora Nos próximos dias Beleza? Deixe seu comentário aí, mano Principalmente nesse assunto Que é um assunto pesado Para quem mora em periferia Que é cobrado Na lei da chibata Que é cobrada na lei da... Vocês estão ligados como que é? Certo? Então se você é um cara Periférico Se você tem honra Tem família Tem esposa Tem filha Tem gente próxima a você Esse voto seu caiu Não tem mais como você Defender esse voto Eu quero ver qual argumento Que você vai dar Para defender um cara De 60 e poucos anos Parando Vendo gente vulnerável Criança E tomando a situação E entrando dentro da casa Certo? E ainda mais Que ele deixa claro Pintou um clima Que clima é esse Que pinta com a criança? A idade da filha dele Certo? Então esse argumento seu caiu Caiu o seu argumento Pátria Família Deus Tudo mentira Certo? Nós estamos lidando com um caso Bem pior aí Beleza? Deixe seu comentário É nóis Deixe seu comentário